Boa noite, Vaglina. Boa noite, minha filha. Tudo bom, né? Tchau, meu amor. Vai com Deus. Boa noite, dona Vaglina. Boa noite, seu Maurício. Ela tá bem, né? Tô ótimo. Eu vou ficar excelente quando você vier dormir uma noite comigo. Então, tô esperando. Tô esperando. Dona Vaglina. Oi, Leonardo. Ai, dona Vaglina, eu já disse pra senhora. Ô, Léo. Ô, Leonora. Entendeu? Tá certo, Leonardo. Ué, dona Vaglina, se ela tá sabendo da última da rua, não tem Marco que mora ali. Marco? Aquele moreninho. Sim, levou uma gaia triste, dona Vaglina. E você não tá sabendo, não? Poxa, ele tava chorando ali na calçada. O pessoal, menino, fica assim, não. Procurou outra mulher. Menininho, sim. Foi porque a mulher dele, domingo, lá no bar do Cerrote. Lá em cima. Pegou, ficou bêbada no bar. Tirou a roupa, mostrando as partes íntimas, dançando nu em cima da mesa. Foi mesmo, dona Vaglina. Só não pegou quem não quis. Vixe, meu Deus, menino. Ai, por isso que ele tava naquela situação. Tá daquele jeito, sofrendo. Dor de corno. Meu Deus, disseram assim, menino, tá andando tão chico com os pesos da tua idade. Mas eu já disse a ele, isso passa, menino. Passa. No começo é ruim, assim, até a pessoa acostumar com os comentários e tudo isso. Depois leva tudo na esportiva. Mas tudo, tudo na vida, dona Vaglina. É passageiro, menos o motorista e o cobrador. Com certeza. Entendeu? Eu gostei, viu, dona Vaglina. Menina, mas até seu marco é bonitinho, viu? É. Eu vou até dar uma vasculhada. Vai que ali, né, queira trocar de lado também. Depois de uma gaia, não se sabe, né, dona Vaglina? É, a pessoa se revolta. Né, não? Tem muitos que se revoltam. Tem uns que dão até o anel. Ih, é. Menina, eu sei não, viu? Por isso que dizem que quando bebo não tem dono, né? Com certeza. Eu nem preciso beber pra dizer essa frase, dona Vaglina. Eu sim, ao nada. Eu te conheço. Ai, dona Vaglina, eu vou me embora, porque uma coisa que eu não gosto é de falar da vida dos outros. Nem eu. Tão boa. Tchau, dona Vaglina. Tchau. Se o Franco fofoquei, não tem o que fazer. Vem pra mim, é bom pra saber da vida dos outros. Vamos imaginar a minha vida. As qualidades de vizinho.